Uma instituição capaz de monitorar o consumo de energia de seus prédios e, a partir disso, identificar os locais de maior consumo. Melhor ainda, uma organização que, além dessa gestão, pode gerar energia renovável e zerar o gasto energético em determinados prédios. Parece uma ideia difícil de acreditar? A UFSM se mobiliza para ser uma universidade que zela pelos seus recursos e que utiliza a pesquisa para inovar e melhorar a gestão de energia. O curso de Engenharia Elétrica trabalhou nos últimos três anos em um projeto de eficiência energética e os resultados a comunidade já está conferindo. Em 2018, foi inaugurada a usina fotovoltaica e a instituição trocou mais de 1.300 lâmpadas fluorescentes por LED. Só isso já representou uma economia de 2 milhões na conta anual de luz. Em maio de 2019, aconteceu a inauguração de um sistema inovador de gerenciamento e gestão energética. Até então, a universidade, o único monitoramento que a gente tinha mais concreto era a medição na entrada de energia. Com isso, dificulta a gente fazer ações, por exemplo, de eficiência energética, ver onde está tendo desperdícios, oportunidades de melhorias. Agora, a gente começa a medir de forma descentralizada. É como se cada prédio tivesse o seu próprio medidor. Com isso, a gente consegue comparar como está sendo o uso de cada prédio e realizar ações de conscientização de energia, verificar alguns desperdícios, oportunidades. Consiste, basicamente, em desenvolver o medidor com comunicação sem fio. Então, é um medidor que consegue hoje, é um dos pioneiros do mercado e foi desenvolvido por uma empresa que saiu, que é incubada hoje na UFSM. É um medidor, então, que consegue capturar os dados de medição de energia elétrica de forma eletrônica. Ele tem sensores para fazer isso e possui comunicação. Então, a cada 15 segundos, hoje, ele consegue capturar os dados de medição e envia esses dados, transmite esses dados através de um sinal de comunicação sem fio. Então, é um sinal similar a um sistema de telefonia celular. E nessa tela superior, a gente tem o monitoramento dos prédios públicos. Então, a gente consegue ver a cada instante o consumo de energia dos prédios, nível de atenção, energia acumulada, controle completo. São dois objetivos. Um é desenvolvimento de tecnologia e o outro é uso racional. E no momento de cortes de recursos da universidade, a gente conseguiu usar a energia elétrica, que é uma das nossas grandes contas, é quase 13 milhões por ano que a universidade gasta com energia elétrica. A gente conseguiu usar de uma forma mais racional, mas é muito melhor, que sobra mais recursos para nós vestir o ensino, pesquisa e extensão. Ao todo, foram instalados 60 medidores nos prédios do campo-sede. Assim, é possível saber os que registram maior consumo de energia. A reitoria e o restaurante universitário estão no topo desta lista. O monitoramento permitirá o desenvolvimento de campanhas e estratégias adaptadas para cada realidade. Logo, logo a gente vai lançar uma campanha que vai ser casada com esse sistema. Então, com isso, para a gente conseguir pegar a economia que a energia, que a nossa comunidade está fazendo, e reverter ela em benefício das unidades que mais estão economizando energia. Então, é fazer uma campanha para redução, e o que o pessoal conseguir reduzir, nós vamos querer incentivar, devolver recursos para eles, investir em outras áreas, bolsa para os alunos, diário para os professores, material de consumo. Aqui no Instituto de Redes Inteligentes é onde acontece o monitoramento desses projetos. Unidos, eles trazem muitos benefícios para a universidade. Por exemplo, nós podemos ver os sistemas de painéis fotovoltaicos, que nesse momento está gerando 23 kW. E nesse outro painel, nós podemos ver o consumo médio por hora do prédio do CETISME, que nesse momento está em torno de 21 kW, o que significa que os painéis fotovoltaicos estão gerando energia suficiente para suprir as demandas do Colégio Técnico Industrial, o que para a universidade é muito bom, tanto financeiramente quanto ecologicamente. Ter o controle destes dados auxilia na projeção de gastos e despesas da instituição. Para viabilizar o funcionamento destas iniciativas, a UFSM contou com a CPFL Energia, que financiou o projeto e com os serviços de diversas empresas da cidade, em parceria com acadêmicos e professores do Centro de Tecnologia. É um projeto bem amplo, que envolve diversas áreas, desde produção de energia, uma usina solar fotovoltaica, envolvendo gestão de iluminação inteligente, trocando luminárias por mais eficientes e com controle de iluminação, envolvendo monitoramento da energia consumida pelos prédios da universidade, envolvendo uma gestão de energia que inclui a empresa Mono Soluções, que é uma empresa parceira deste projeto. Então, ela tem um impacto, tanto no impacto local, de geração de energia, quanto no impacto de ser uma vitrine para que os alunos aprendam e vejam, e se insiram nesse cenário de geração renovável. Legenda Adriana Zanotto